Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim mostrar pra vocês o tutorial, né, desse porta-papel higiênico Florzinha, tá bom? Então, hoje é dia 13 de maio, são 4 e 4 da tarde, e eu quis vir aqui compartilhar com vocês, tá bom, pessoal? Então, meninas, eu ainda não vi, né, nenhum tutorial mostrando exatamente desse jeito que eu fiz aqui, tá? Lembrando também que isso aqui foi uma inspiração, tá, pessoal? Usando sobrinhas de fio. E aqui eu usei, como inspiração, o vídeo de uma outra amiga, que agora eu não tô recordando o nome, tá? Que ela faz a base da frente do dela, essa parte aqui de pendurar, igualzinho tá aqui, tá bom? Então, eu adaptei, né, nesse modelinho, que eu vou tá colocando aqui como florzinha, né, porta-papel higiênico Florzinha. E adaptei aqui a forma de tá pendurando aqui, que eu achei que ficou bem legal, tá? Então, aqui, a gente vai confeccionar esse porta-papel higiênico Florzinha, que eu fui adaptando aqui, e achei que ficou bem legal, e aí eu quis vir aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então, ele é de três lugares, ó. Aqui tem a parte das redinhas individuais. Aqui, ó, a parte, né, de pendurar, ó, e aqui a nossa argolinha, tá? Aqui eu fiz ela toda em crochê, como vocês verão no vídeo, mas se você quiser colocar argolinha de acrílico ou de madeira também, vai ficar opcional aí pra você, tá bom? Então, aqui, a ideia, mais uma vez, é compartilhar com vocês e falar também sobre as sobrinhas de fio, né? Aqui, no caso, eu usei o mescladinho pra fazer as florzinhas, são cones inteiros que eu tenho, tá? Porém, o verdinho, esse aqui que é o mais escuro, eu não tinha o cone cheio, tinha apenas uma bolinha pequena, tá? Então, eu aproveitei pra fazer aqui. Ele até me sobrou aqui um pouquinho, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Esse eu coloquei aqui pertinho, acho que não, meninas. Porém, né, ah, não, tá aqui sim, ó, ainda me sobrou, ó, esse tantinho aqui, tá? Então, vocês podem ver que é esse aqui, tá? E tava uma bolinha um pouco maior, tá, do que esse aqui. Então, eu usei ele. E agora, eu vou fazer aqui com vocês e vou usar esse aqui, que é um verde militar, porque também, ó, é uma sobrinha, né? Então, eu vou colocar aqui pra tá fazendo o verdinho aqui do meu porta-papel higiênico, tá bom? E aí, como eu só tenho agora, no momento, essas cores aqui mesmo, é, pra tá fazendo a florzinha, então, a florzinha vai ser a mesma cor. O que vai mudar aqui é só o verdinho mesmo de fora, tá bom? Então, espero, meninas, que vocês gostem, tá, de fazer o tutorial aqui comigo. Se você gostou, né, se você já estiver gostando, deixa seu like aí pra mim, deixa seu comentário, que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo aqui da nossa peça. Então, pessoal, olha, ficou bem delicado, né, eu gostei muito do resultado que ficou, tá? Como eu falei pra vocês, né, eu fui adaptando, tá, pessoal? Quantidade de ponto e tudo, só usando mesmo aqui a ideia, né, de fazer aqui a parte de cima, tá? Então, a gente sempre, né, acaba utilizando um pouquinho de uma aula, um pouquinho de outro. E eu tive a ideia de tá fazendo ele com essa florzinha, mas você pode fazer esse mesmo modelo usando outra flor, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês podem fazer esse aqui também todinho, todo no cru, do início ao fim, e aí ele vai ficar só o quadrado, né, todo no cru. Fica bem legal também, eu já tive encomenda assim e fiz, ficou muito bonito. Depois eu vou ver se eu deixo a foto aqui pra vocês, tá? Dele todinho no cru, sem a florzinha. E você pode fazer ele assim também, ó, tá? Com a flor assim, ó. Tá bom? Fica bem legal também, você pode fazer a flor aqui também colorida, tá bom? Mas, é, o que eu fiz aqui pra tá compartilhando com vocês, né, porque eu ainda não tinha visto ele assim em vídeo. Então, eu fiz esse aqui e quis vir logo compartilhar aqui com vocês, tá? Então, espero que vocês gostem. E se você gostar, não se esqueça de deixar seu comentário aí pra mim, tá bom, meninas? Então, aqui, eu já tenho, né, duas florzinhas, ó, pronta, né? E a gente vai fazer juntas aqui agora a nossa florzinha amarela, tá? Se você não tiver mescladinho assim, você pode fazer todo na cor lisa, que ele vai ficar bem bonito também, tá? Então, aqui eu tô com a agulha 3,5, tá? O meu já saiu aqui a numeração. Faço o círculo mágico e aqui vou subir três correntinhas. Três correntinhas. Vou dar laçada. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui o zoom. Laçada. Venho aqui, ó, no círculo mágico, vou fazer mais um ponto alto. Aqui, novamente, mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laçada, venho no círculo mágico. E aqui eu vou fazer mais um grupinho, né, de três pontos altos, tá bom? Então, ó, dois, três. Duas correntinhas, laçada, venho aqui no círculo mágico. E vou repetir mais três pontos altos aqui, formando mais um grupinho, tá? Então, a gente vai ter o total aqui de quatro grupinhos de três pontos altos, tá? Aqui a gente já tem, ó, um, dois, três. Então, vou fazer duas correntinhas, laçada, venho novamente no círculo mágico. E vou repetir aqui mais três pontinhos altos aqui juntos. Deixa eu puxar aqui meu círculo. Mais um ponto alto. Tá? Olha, fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer duas correntinhas. Vou fechar aqui, ó, o meu círculo mágico, tá? Ajusto bem ele aqui. Vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas, três. E na terceira correntinha, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, né? Eu venho aqui, ó, e corto com a distânciazinha pra poder a gente fazer o nosso arremate, tá? Então, aqui, meninas, eu vou mostrar pra vocês como eu arremato aqui também as minhas florzinhas, tá? Ó, essa laçada, eu puxo o fio dela aqui pra frente. Venho, ó, nesse pontinho aqui da frente, ó. Passo, né, por baixo das duas alcinhas, pego esse fio, passo aqui por baixo. Ó. Deixa eu voltar aqui, que ele puxou o fio. Venho aqui, ó, pego. Deixa eu voltar com a agulha maior, meninas. Venho aqui, ó, puxo o fio pro lado de cá, tá? Ficou assim. Agora, eu venho nesse, nessa alcinha aqui, onde a gente fechou, ó. Pego o fio aqui e passo aqui por dentro, ó. E aí, ó, olha como que fica. A correntinha fica certinha, sem nozinho, tá vendo? Aí, a gente vai virar aqui a parte de trás, aí sim, né? Eu pego a agulha mais fina, passo o meu fio aqui, ó, por baixo dessas laçadinhas que tem aqui. Venho por aqui assim, ó, passo aqui, desfio o meu fio, né? Como esse fio que eu tô trabalhando é seis, então, eu divido três e três, tá? E aqui, eu vou dar dois nozinhos aqui, ó. E aí, eu vou mostrar pra vocês como fica. Ó, fiz dois nozinhos ali, aqui eu já posso arrematar. Depois, eu venho aqui e vou dar um pinguinho de cola. Olha só como fica o nozinho, pessoal. Aqui em cima, ó, não fica com o nozinho, tá vendo, ó? Pra atrapalhar pegar no ponto, né? Ó, fica assim o nosso quadradinho que vai formar a florzinha, tá? Então, aqui, ó, se a gente quiser, a gente pode ajustar um pouquinho mais. E aqui, eu vou fazer da mesma forma. Eu venho aqui, passo por baixo do ponto. Vou desfiar aqui também, tá? O fio. Vou fazer o nozinho aqui, dois nozinhos. Ó. Aí, esse aqui, eu passo ele aqui por baixo, ó, de alguns pontos, tá? As seis pontas, novamente, ó. Saio cá na frente. Tá? Acho que eu tirei a mão, né? Aqui, eu faço outro nozinho, ó. Aqui já tá desfiadinho, né? Aqui, eu faço mais dois nozinhos. Arremato aqui, cortando o fio. Depois, venho e ponho um pinguinho de cola, tá? Então, assim, pessoal, ó, eu vou fazer o arremate em todas as minhas peças, tá bom? Esse aqui é o avesso. Tá vendo? Ó, fica bem certinho. Tem um nozinho aqui. E o outro tá aqui, ó. Tá? E aqui é a frente, ó, do nosso trabalho. Tá? A nossa florzinha. Agora, a gente vai fazer a parte aqui do verdinho, tá bom? Então, pessoal, ó. Aqui, já amarrei meu fio aqui, tá? Eu, às vezes, faço o nozinho aqui mesmo, tá? Às vezes, eu faço de outra forma, mas, praticamente, sempre faço o nozinho. Então, em qualquer um daqueles quatro cantinhos, né? Eu fiz o nozinho ali, e aqui eu vou subir, ó, três correntinhas, tá? Que a gente tá na parte do verdinho. Vou voltar aqui, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto aqui, tá? E vou segurando a ponta do fio aqui, ó, pra poder arrematar ele. Duas correntinhas, laçada, venho no mesmo espaço, deixa eu soltar meu fio aqui. E faço aqui mais três pontos altos, formando o nosso cantinho aqui, tá? Então, ó, dois e três. Ó, ficou assim, ó, tá? Vou fazer uma correntinha, laçada, venho no outro espaço. E vou repetir aqui, ó, três pontos altos. Duas correntinhas, né, de separação, ó, uma, duas, volto no mesmo espaço, faço aqui mais três pontinhos altos. Eu optei por colocar esse verde aqui, pessoal, pra tá usando as sobrinhas de fio, né? Olha só, fica assim. Uma correntinha novamente, venho aqui e vou fazer mais três pontinhos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, laçada, venho no mesmo espacinho e vou fazer mais três pontinhos altos, tá? Então, esse aqui é a nossa florzinha. Ó, ficou assim, ó, nosso terceiro cantinho. Aqui uma correntinha, venho no último espaço e vou repetir, tá? Três pontos altos. Duas correntinhas, laçada, venho no mesmo espaço e vou repetir mais três pontos altos. Então, pessoal, pra quem tiver, ó, vários restinhos, né, várias sobrinhas, dá pra tá fazendo florzinhas assim, né? Uma correntinha, venho aqui e vou contar uma, duas, três. E na terceira correntinha, vou introduzir aqui, ó, vou puxar o meu fio alongado. Ó, puxei ele alongado aqui, né, ó. Venho aqui, corto, tiro aqui. E aí, vou fazer da mesma forma que eu mostrei pra vocês, ó, na florzinha. Venho no ponto da frente, ó, puxo o meu fio pra parte de trás, tá? E aí, aqui, ó, nesse ponto que eu acabei de fazer, né, ó, eu venho aqui, pego o fio, passo pra parte de trás, ó. Dou uma ajustadinha, arrumo os pontos aqui e, ó, tá? Eu acho que dá pra vocês verem aí bem direitinho, né? Então, aqui em cima não fica nozinho, tá? E aí, aqui, eu vou arrematar da mesma forma que eu mostrei pra vocês na florzinha, tá? Então, eu vou arrematar aqui e volto pra gente já começar aqui na nossa parte do cru, tá bom? Então, pessoal, ó, já amarrei aqui, tá? Meu outro fio, agora eu vou trabalhar com o cru, né? Então, eu vim aqui no cantinho, amarrei meu fio e aqui eu vou subir três correntinhas, tá? A gente vai fazer o quadradinho básico, né, que todo mundo já sabe fazer aí, ó, tá? Então, a gente vai fazer, ó, leque, né, que é o cantinho em cima do leque. E é onde a gente vai ter o espacinho, a gente vai fazer o bloquinho, tá? Então, aqui, ó, três correntinhas, vou voltar aqui dentro, vou fazer um ponto alto aqui dentro, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com três pontinhos altos, né? Ó, duas correntinhas, sempre aonde a gente tem o cantinho, eu faço duas correntinhas, tá? Aqui eu venho, faço mais três pontos altos no mesmo espacinho. Vou puxar aqui esse fio. Então, aqui, ó, já fiz aqui o meu primeiro cantinho, tá? Fica assim. Uma correntinha, laçada, aonde eu tenho, ó, o espacinho, eu vou fazer aqui dentro três pontinhos altos, tá? Então, um, dois, três pontos altos aqui dentro, ó. Uma correntinha, laçada, venho no cantinho e vou repetir cantinho em cima aqui do cantinho, tá? Ou leque, né, como você queira falar aí. Então, ó, três pontos altos, duas correntinhas, laçada, venho no mesmo espaço e vou repetir aqui mais três pontos altos, tá? Ó, ficando assim. Uma correntinha, laçada, venho aqui dentro e aqui eu vou fazer três pontinhos altos, porque é onde a gente tem, né, o espacinho. Na próxima carreira, vocês já podem notar, né, que a gente tem, ó, dois espacinhos, tá vendo? Então, vai aumentando. Então, ó, três pontos altos, uma correntinha de separação, laçada. E aonde eu tenho o cantinho aqui, eu vou fazer o cantinho, que é três pontinhos altos. Duas correntinhas, laçada, venho aqui no mesmo espaço. E vou repetir aqui mais três pontinhos altos. Quem fizer também, pessoal, não deixa de me marcar, tá? Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, né, aliás, o link lá do meu Instagram, tá bom? Quem fizer, posta lá, me marca pra mim lá repostar o trabalho de vocês, tá bom? Uma correntinha, venho no espacinho e vou repetir três pontos altos. E se você tá vendo esse vídeo que você gostou, tá? Se você vai fazer, deixa aí pra mim nos comentários, tá bom, pessoal? Seu comentário é muito importante pra gente saber, né, se vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então, isso é incentivo, né, a gente já tá fazendo outros vídeos, né, pensando em novas peças. Então, tá trazendo e compartilhando sempre aqui com vocês, tá bom? Então, ó, uma correntinha, venho no cantinho e vou repetir. Cantinho em cima do cantinho, tá? Vou soltar aqui no fio. Um, três pontos altos, duas correntinhas, laçada, três pontos altos novamente aqui. E assim a gente já fecha aqui o nosso último cantinho. Olha só, uma correntinha, venho no espacinho e vou fazer aqui três pontinhos altos aqui no nosso espacinho. Tá? Uma correntinha, venho aqui, vou contar uma, duas, três e na terceira correntinha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Só que aqui agora a gente não vai arrematar o fio, a gente vai fazer mais uma carreira. Então, eu venho no pontinho da frente, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do cantinho, faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Tá? Então, ó, agora a gente vai pra nossa segunda carreira aqui, tá? Então, aqui dentro do cantinho, né, eu vou fazer o quê? Repetir o cantinho aqui em cima, né, dentro do cantinho, tá? Então, ó, já fiz três correntinhas, que conta pra mim como um ponto alto. Fiz um ponto alto, mais um ponto alto. Então, três pontos altos, duas correntinhas, laçada, venho aqui dentro e vou repetir, ó, três pontos altos aqui dentro novamente, tá? Ó, ficando assim. Uma correntinha de separação. Agora aqui, ó, eu tenho um espacinho, então, aqui eu vou fazer um bloquinho. Um bloquinho de três pontos altos, ó. Um, dois, três pontos altos aqui dentro, ó. Uma correntinha, laçada, venho no próximo espaço e vou fazer novamente aqui três pontos altos, tá? Ó, e o nosso quadradinho vai ficando assim, ó. Uma correntinha de separação, venho no próximo cantinho e vou repetir aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. E novamente, no mesmo espacinho, três pontos altos. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, pessoal, pra não ficar muito longo, né, o vídeo, tá? Pra vocês, eu vou terminar de fazer a lateral aqui, ó, igualzinho nós fizemos aqui, tá? Ó. E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, ó. Fiz aqui o quadradinho com vocês, tá? E aí, fiz duas carreiras, né, no cru. Aqui, eu já cortei aqui o meu fio e vou reservar esse quadradinho, tá? Já amarrei o meu fio aqui no segundo e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou fazer duas carreiras no fio, no fio cru. Vou cortar o meu fio e vou reservar aqui. E nesse rosa aqui, eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer duas carreiras, só que eu não vou cortar, tá? Aí, quando eu fizer esse aqui, eu vou reservar. Quando eu fizer esse aqui, duas carreiras, eu não vou cortar, tá bom? Eu vou deixar reservado aqui pra gente voltar e fazer a sequência, tá bom? Então, eu sempre aconselho vocês a assistir o vídeo, tá? Todo. E depois, fazer a peça de vocês, tá bom? Que assim, evita, né, de cortar o fio antes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui todo esse quadradinho. Vou reservar e vou voltar com esse daqui depois que eu tiver com ele com duas carreiras prontas, sem cortar o meu fio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui da mesma forma e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, fiz aqui, né, o amarelinho, ó, com vocês. Fiz o vermelho, tá? Duas carreiras também. E fiz o rosa aqui também, ó, duas carreiras, tá? Então, agora, ó, já fechei aqui. Deixa eu aproximar aqui. Opa. Então, ó, já caminhei aqui com o ponto baixíssimo até chegar aqui dentro do leque, tá? Agora, aqui eu vou subir, ó, três correntinhas. Vou dar a laçada. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Novamente um, opa. Novamente aqui um ponto alto. Duas correntinhas, tá? E vou fazer aqui três pontos altos novamente. A gente vai fazer, pessoal, essa carreira aqui... Até uma certa parte aqui, pra gente poder fazer a união junto com outro quadradinho, tá? Então, aqui, ó, a gente vai caminhar, tá? Ó, aqui, aqui, aqui. Até chegar aqui. Dessa mesma forma que a gente já tá fazendo mesmo, tá? A gente vai fazer o cantinho dentro do cantinho e é onde a gente tem bloquinho dentro aqui do espacinho, né? Que será o bloquinho também, tá? Então, eu vou fazer, ó, ele todo aqui, ele todo aqui e ele todo aqui. Na hora que eu chegar aqui, eu volto pra gente já fazer a união com outro quadradinho, tá? Pra assim o vídeo não ficar muito longo e ter que ser dividido, né? Talvez, ou em mais de duas partes, tá bom? Então, pessoal, ó, fiz aqui, tá? Como eu falei pra vocês, ó, iniciei aqui, né? Fiz, vim aqui, vim aqui e vim aqui, ó. Cheguei aqui, eu fiz só a metade do meu leque, tá? Que é três pontos altos, tá vendo? Então, aqui agora, eu vou pegar aqui o meu segundo quadrinho, vou colocar o amarelo aqui no meio. Ó, vou dar a laçada, vou vir aqui dentro, ó, do leque e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos aqui, tá? Ó, aí ele vai ficar um quadradinho assim junto no outro. Ó, ele vai ficar assim, tá? Ó, tá bom? Agora, a gente vai colocar ele assim, ó, avesso com avesso, tá? A gente arruma aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui atrás, ó, onde eu tenho esse espacinho, vou fazer um ponto baixo, laçada, venho no quadrinho da frente. Faço aqui três pontos altos, ó. Um, dois, três. Ó, soltar aqui meu fio. Venho, ó, no quadrinho de trás, faço um ponto baixo, laçada, solto o quadrinho e venho no da frente e vou repetir aqui três pontinhos altos, tá? A gente tá fazendo aqui a união, né, do nosso trabalho, tá? Que depois eu puxo esse, essa pontinha do fio aqui, tá? Olha, pra trás ali. Então, aqui venho no espacinho, faço um pontinho baixo. Laçada, venho no quadrinho da frente e vou repetir aqui os três pontinhos altos, tá? Essa união, pessoal, fica muito boa pro nosso trabalho, tá? Venho, ó, no quadradinho de trás, faço um pontinho baixo aqui. Laçada, a gente agora vem pra dentro aqui, ó, do leque, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer, ó, um ponto alto, dois, três pontos altos. Opa, três pontos altos aqui no nosso cantinho, tá? Ó, ficou assim. Venho, ó, no cantinho aqui do leque, faço um ponto baixo aqui, ó. Então, esse aqui, ó, já fechamos, tá vendo? Já fizemos aqui a união aqui da nossa peça. Vou dar laçada, vou vir aqui, ó, dentro do cantinho, né? E vou terminar aqui de fazer o meu leque, tá? Deixa eu soltar o meu fio aqui. Ó, um ponto alto, dois, peraí que puxou o fio, né? Dois, três pontos altos aqui. Ó, e assim eu fechei o meu cantinho, tá? Uma correntinha, laçada, e agora eu vou fazer da mesma forma, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente agora, ó, vai caminhar aqui, vindo aqui, e eu vou parar aqui novamente com a metade do lequinho, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, aqui, ó, já fiz novamente, tá? Olha só como tá ficando, né? Já terminei, né, a carreira aqui, ó, até aqui novamente. Chegando aqui, ó, já fiz, ó, a metade do meu leque, né? Como eu falei pra vocês. E agora, a gente vai fazer a união aqui da nossa última pecinha aqui, tá? E eu vou fazer da mesma forma, ó. Vou dar laçada, vou vir aqui dentro, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, tá? Só não deixar ficar largo aqui, tá? O ponto. Dois pontos altos, três pontos altos, olha. Agora, a gente vira o nosso trabalho aqui. Colocando aqui, ó, avesso com avesso novamente, né? E aqui, ó, a gente vem no quadrinho atrás ali, ó, faz um ponto baixo, tá? Ó, volto aqui, né? Deixa eu tirar aqui o meu fio. Volto aqui e vou repetir aqui, ó. Três pontinhos altos. Pessoal, se alguém ficar com alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui nos comentários pra mim, tá? Que assim que possível, eu vou estar aqui ajudando vocês, tá? E já quero convidar vocês também, pra quem quiser participar aqui do Seja Membro, tá, pessoal? Do canal, e assim fazer parte de um grupo comigo no WhatsApp, tá bom? Então, aqui, ó, fechei ali, vou voltar aqui pra parte da frente, ó. E aqui, vou fazer três pontinhos altos novamente, ó. Venho no quadrinho de trás, ó, faço um ponto baixo. Venho aqui, três pontos altos novamente. E assim, a gente vai unir aqui o nosso último quadradinho, tá? Então, se você quiser fazer com dois quadradinhos, você pode fazer com três, né? De repente, com quatro, tá? E aqui, cheguei no cantinho, ó, onde eu já vou fazer aqui o cantinho, né, do meu leque. Então, ó, três pontos altos, né? Dois, três, opa, três. Venho, ó, no leque, ó, de trás, faço um ponto baixo aqui. Laçada. Vou voltar aqui, ó, pra terminar de fazer, né, o meu cantinho aqui e formar o meu lequezinho aqui, tá bom? Então, três, puxando meu fio aqui, tô com o cone grande, então, pra ele ficar em cima da mesa não fica muito legal, tá? Então, olha só, tá ficando assim. A união aqui da nossa peça, tá? Então, aqui agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai fazer aqui por toda a volta da nossa peça, tá? Três pontos altos, né? Separados por uma correntinha e aonde a gente tem o cantinho, a gente vai repetir o cantinho, tá? Então, pessoal, ó, eu vou caminhar, na hora que eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, ó, fiz aqui, fiz aqui, parei aqui no cantinho, tá? Ó, aqui no cantinho, como a gente não tem mais união de quadradinhos, né, pra fazer, então, a gente vai fazer aqui o nosso lequinho normalmente, tá bom? Ó, duas correntinhas, né, volto aqui e vou fazer... Três pontos altos aqui dentro, tá? Uma correntinha de separação, laçada, venho aqui aonde eu tenho o espacinho e vou fazer o bloquinho de pontos altos aqui. Uma correntinha, né, de separação, laçada, venho aqui dentro e vou fazer aqui o bloquinho, tá? Normalmente, até a gente chegar ali na união do nosso trabalho, tá? Então, aqui tô quase chegando já com vocês. Ó, três pontos altos. Olha, vai ficando assim, tá? Cheguei aqui agora, onde eu tenho, ó, o meu cantinho, então, aqui, ó, vou fazer uma correntinha aqui, eu vou finalizar o meu cantinho. Que aqui a gente tem três pontos altos, né, então, falta fazer mais três, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Olha só, agora a gente vem nesse meio aqui, onde a gente tem aquela viradinha, ó, e faz aqui um ponto baixo. Olha só como fica perfeitinho o nosso cantinho, tá? Então, aqui agora, eu dou laçada na agulha, venho, ó, no outro cantinho e vou finalizar ele aqui também. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos também e assim, ó, a gente fecha o nosso segundo cantinho, tá? Agora, aqui eu vou caminhar fazendo novamente uma correntinha de separação e três pontinhos altos, né, pra cada espacinho desse de base que a gente tem, tá? Vou fazer, ó, uma correntinha, venho no espaço, faço três pontinhos altos. Uma correntinha, venho no espaço e vou fazer aqui três pontinhos altos novamente, ó. Uma correntinha, cheguei, ó, no outro cantinho, laçada, venho aqui dentro e vou fazer, ó, um ponto alto, dois, três pontos altos, ó. Venho, ó, naquela curvinha, ó, na viradinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Ó, então, fizemos aqui o nosso outro cantinho, tá? Laçada, venho no próximo, vou terminar de fazer aqui o meu cantinho. Três pontos altos. Ó, fechei o outro cantinho, tá? Uma correntinha e agora eu vou finalizar aqui todo o meu trabalho aqui, né, que agora só falta a beiradinha aqui, o nosso último lequinho ali já tá pronto, né, ó. Uma correntinha, três pontos altos. Agora, pessoal, a nossa próxima carreira, tá? Ela vai ser inteira da mesma forma que nós fizemos aqui, né? Porém, não vai ter, né, diferença nenhuma, né? A gente vai só fazer uma carreira todinha de bloquinhos e cantinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Uma correntinha, venho aqui, conto uma, duas, três. Na minha terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar, tá? Sobre o ponto da frente, fazendo ponto baixíssimo, até chegar dentro do nosso cantinho novamente, tá? Então, aqui, pessoal, essa carreira vai ser simples, tá? Aonde eu tenho o cantinho, eu vou fazer cantinho, né, que é o leque. E aqui, aonde eu tenho os espacinhos, eu vou fazer bloquinho, tá? Vai ser bem simples, essa carreira. Então, eu vou fazer um pedacinho aqui, e você vai fazer aí, contornando toda a sua peça. Uma carreira toda fechadinha, tá? Então, aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, aqui dentro. Dois pontos altos. Então, ó, aonde eu tenho o cantinho, né, que serão quatro, né? Ó, esse, esse, esse aqui e esse aqui, tá bom? Então, opa. Agora, uma correntinha. E aonde a gente tem esse espacinho, a gente vai fazer bloquinho, tá? Então, vai ser uma carreira todinha assim. E aí, o total de carreiras, tá? Inteiras de barbante cru, a gente vai ficar, ó, com uma, duas, três, quatro, com essa carreira aqui, tá? E aí, quando você finalizar essa quarta carreira, não corta o fio, tá, pessoal? A gente vai continuar com ele. Mas, eu vou falar com vocês também, uma outra opção também, que dá pra você fazer um detalhe aí, caso você queira tá fazendo um destaque aí a mais na sua peça, tá bom? Então, vamos lá agora, fazer toda a volta aqui do nosso trabalho, tá? Dessa forma aqui, de bloquinho e cantinho. E aí, eu já volto com vocês, tá bom? Então, ó, eu vou fazer toda a volta, assim, de toda a minha peça, tá bom? Quando eu finalizar aqui toda essa carreira, toda essa volta, eu já volto pra gente dar sequência. Então, pessoal, olha só, já fiz aqui, ó, toda a minha volta, tá? Aqui, ó, deixei pra finalizar aqui, ó, a carreira com vocês, tá? Então, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como tá o meu trabalho, tá? Então, ó, nós fizemos duas carreiras, né, em cada quadrinho. A terceira carreira, né, que é essa daqui, ó, que nós fizemos a união do quadrinho. E a quarta carreira, ó, que eu passei toda em volta aqui, ó, do nosso trabalho, tá? Bem simples, tá? Aqui, ó, aonde tem a união, né, eu fiz, ó, um ponto alto aqui dentro do leque, um ponto alto em cima do ponto baixo e um ponto alto dentro do outro leque, tá vendo? Tá vendo, ó, bem simples, né? Assim, tá bom? E aí, eu fiz toda essa volta. Aí, pessoal, o que que eu quero falar pra vocês aqui? Se caso vocês quiserem, né, dar um detalhe a mais aqui na sua peça, vocês podem, né, escolher uma cor e colocar pra fazer essa carreira que a gente vai fazer agora, tá? Então, essa carreira que a gente vai tá fazendo aqui agora, é a primeira carreira aqui, ó, do nosso, é... O início do nosso bico, né? Então, se você fizer essa carreira de agora com ele colorido, a próxima carreira você pode fazer com o cru e vai dar um detalhe super legal na nossa peça, né? Então, ele vai ficar com detalhe a mais, tá? Mas, se você quiser fazer ele todo de uma cor, você pode tá fazendo também, tá? Eu acho que eu vou arrematar o meu fio aqui e vou colocar colorido aqui pra vocês verem aqui o que que eu tô falando, tá bom? Pra ficar melhor, né, pra vocês aí, que aí vai ter duas opções pra vocês estarem fazendo aí, né? Ele com o detalhe aqui, ou ele todo no cru, né? Pra quem quiser tá fazendo ele todo no cru, tá bom? Então, aqui, ó, vou puxar meu fio pra trás aqui, igual eu mostrei pra vocês, né? Que eu faço aqui o arremate, ó, e ele fica assim, tá? Deixo aqui e depois eu volto arrematando. Então, eu vou pegar aqui meu fio e já volto pra fazer aqui a carreira do início do bico com vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui.